Cadeia de Retalho Dinamarquesa Normal abre sua primeira loja em Portugal. A primeira loja abriu hoje no Centro Comercial Alegro Sintra e a Cadeia de Retalho tem já previsto um plano de expansão. Com diversas aberturas em vários pontos do país nos próximos meses. Portugal é o sétimo mercado da Normal e a escolha não foi feita por acaso, os clientes deram à Normal uma recessão calorosa e esmagadora nos países onde a marca já marca presença. E esperamos que assim seja também em Portugal. Fizemos inúmeras visitas a Portugal e dedicamos muito tempo a falar com potenciais clientes. O que confirmou a nossa suposição de que Normal e Portugal seriam uma combinação perfeita. A Zona da Grande Lisboa oferece uma combinação ideal de comunidades empresariais dinâmicas. Ambiente cosmopolita e a mistura perfeita de clientes locais e turistas, afirma Turbay Moritzem, seu da Normal. Mas o que é que esta loja tem de especial? A Normal destaca-se por oferecer produtos absolutamente normais a preços absolutamente anormais. Os preços são fixos e constantes, para que os clientes não tenham necessidade de estar continuamente à procura de promoções. Além disso, os preços são, geralmente, mais baixos do que os preços praticados pela concorrência. Vendemos maquilhagem, produtos domésticos, cuidados pessoais e uma grande variedade de produtos básicos do dia-a-dia que já são conhecidos de marcas conhecidas como El Orel. Gillette, Colgate e Ajax. Vírgula explica Turbay Moritzem.